Os agravos relacionados à saúde mental são de extrema importância para a vigilância de condições crônicas não transmissíveis por vários motivos. O primeiro deles é que eles se encontram hoje como um dos grandes tiradores da qualidade de vida da população, da capacidade produtiva e relacionados a diversos desfechos em saúde, crônicas e não crônicas. Então é importante monitorar para a gente dar visibilidade ao problema e organizar a atenção, tanto no nível federal quanto no nível estadual e municipal e também mover a sociedade para chamar atenção da importância desses problemas.